Muito bom dia, preçados amigos e amigas, queridos companheiros e companheiras de todo o Brasil que tradicionalmente já acompanha as nossas transmissões, coloque por favor aí a hashtag fora tema, fora maia, globo lixo, vamos botar hoje a hashtag globo lixo, a hashtag globo golpista e eu fiz questão de fazer esse bate-papo com vocês aqui sobre dois assuntos que me parecem muito importantes da gente repercutir, mesmo que depois hoje à noite eu venha repercutir eles com mais calma com vocês, eu acho que vale a pena a gente adiantar um pouquinho aqui, uma avaliação, uma análise sobre eles, mas antes vamos colocar a hashtag aí, hashtag fora tema, fora maia, globo lixo, gostei muito dessa hashtag globo lixo, ontem o cara entrou ao vivo lá no programa, lá globo, e a hashtag globo lixo, ontem ela estourou aí no twitter, estourou em tudo que é lugar, vamos botar essa hashtag hoje forte, globo lixo, globo lixo. O que eu quero falar com vocês, digam a cidade também, onde é que vocês estão, eu estou aqui em Porto Alegre, estou no aeroporto, estou retornando para Brasília, depois de mais um roteiro forte aí no interior do Rio Grande do Sul, com muita chuva, com muita chuva, mas sempre que eu tenho a oportunidade de fazer, né, os meus roteiros do interior do Rio Grande do Sul, eles são extremamente produtivos, né, mas olha só, são dois assuntos, o primeiro, o jornal Folha de São Paulo de hoje, traz uma matéria de capa que é extremamente reveladora de muitas coisas que eu tenho conversado com vocês aqui, quase que diariamente. O que que diz na matéria de capa da Folha de São Paulo? MPF avisa a executivos da Andrade Gutierrez que não aceitará a delação se eles não entregarem o filho do Lula, gente, isso é a manchete de capa da Folha de São Paulo, MPF avisa Andrade Gutierrez que não será aceita a delação se eles não entregarem o filho do Lula, bom pessoal, vamos agora, vamos aos fatos, se vocês tiverem a oportunidade, olhem depois, eu vou, eu não vou comprar a Folha de São Paulo porque eu não vou dar dinheiro pra eles, né, primeiro lugar, Andrade Gutierrez é historicamente no Brasil uma das grandes empreiteiras mais ligadas ao PSDB, Andrade Gutierrez sempre foi, né, o Otávio Azevedo, o Otávio Azevedo é aquele que mentiu que tinha dado o cheque de um milhão pra Dilma e depois descobriram que ele tinha dado pro Temer, não era pra Dilma, era pra campanha, mas era um cheque nominal à campanha do Temer. E esse, nessa turma do Andrade Gutierrez, quer dizer, é a empreiteira de Minas, sempre foi a grande empreiteira ligada ao PSDB, sempre foi a empreiteira ligada ao Aécio, né. Segundo lugar, o que que diz na matéria? Não, a Andrade Gutierrez é uma das controladoras da Oi e a Oi, anos atrás, fez uma operação que envolveu a Gamecorp, que era uma empresa onde um dos sócios era o filho do presidente Lula e, portanto, o Ministério Público Federal já disse, né, vocês só vão fechar a delação, nós só vamos aceitar e dar benefício e privilégio pra vocês se vocês falarem no Lula e no filho do Lula. Minha gente, a investigação da Lava Jato é sobre a Petrobras, é sobre a Petrobras, não é uma investigação sobre o Lula ou sobre a família do presidente Lula. Quer dizer, então, é o seguinte, tu abre uma investigação sobre a Petrobras, da Lava Jato, sobre o cartel da empreiteira, sobre irregularidades que cometeram, e você transforma esta investigação numa espécie de guarda-chuva na qual você pode justificar o que você quiser. Quer dizer, se o Ministério Público Federal deseja fazer, já foram feitas várias investigações sobre a questão, né, da Oi, sobre a questão da Game Corp, sobre a questão, seja lá do que for, ele pode fazer, mas não dentro da Lava Jato. Porque o seguinte, quer dizer, você tem uma, você imagina assim, olha, eu sei que vocês estão me investigando sobre esse assunto da Petrobras, mas sobre a Petrobras eu não tenho nada para dizer, mas eu me lembro de um fato, não é assim que a lei prevê. Quer dizer, a delação, ela pode ser feita, dentro das regras estabelecidas, a respeito do inquérito alvo da investigação, e não sobre qualquer assunto da face da terra, não sobre qualquer assunto da face da terra. Então, isso deixa muito evidente aquilo que eu tenho dito sempre, né, quer dizer, as delações, elas se tornaram, né, um esquema perverso de obtenção de confissões sobre aquilo que o Ministério Público quer ouvir, independente da maneira como isso é obtido. Agora eu pergunto para vocês, qual é a diferença que isso tem dos métodos que eram utilizados na época da ditadura militar? Ah, na época da ditadura militar havia uma tortura física. É verdade, é verdade. E você manter alguém preso durante dois anos, sem ter sido julgado, e dizer com todas as letras que as pessoas não vão obter benefícios se não dedurarem, se não forem cagueta, se não forem dedo duro. O que que é isso? A ditadura, os torturadores traziam familiares e ameaçavam torturar familiares caso as pessoas não assinassem as confissões que eles queriam. Ok. O que que o Ministério Público faz? Quando chega para um Paulo Roberto e diz, olha, se tu não fizer a delação, nós vamos trazer tuas duas filhas, vamos trazer o teu gênero, vamos trazer a tua mulher. Grande parte dos delatores incluem nas suas delações cláusulas de proteção às famílias. Por que que os delatores estão incluindo cláusulas de proteção às famílias? Porque se tornou absolutamente normal para o Ministério Público pressionar os delatores e dizer o seguinte, ou tu fala o que eu quero ouvir, ou eu vou prender a tua filha. Ou tu fala o que eu quero ouvir, ou eu vou prender a tua mulher, vou prender teu filho, vou prender teu marido. Isso não é uma tortura? Isso não é uma tortura? Isso não é um método criminoso de obtenção de confissões? Evidente que é. Então, meus camaradas, eu vou insistir com vocês em algo que vocês já ouviram falar muitas vezes. Vai chegar o momento que nós vamos conseguir provar que Moro, Dallagnol, Carlos Fernando tem que entrar para a história pela porta dos fundos, tem que entrar pelas portas, tem que entrar pelo lixo, no lixo da história do Brasil. Porque são figuras que serão conhecidas no futuro como hoje nós conhecemos os torturadores da época da ditadura. figuras que, em busca dos seus objetivos, perderam todos os limites, rasgavam a Constituição, torturavam, perseguiam. Então, a Lava Jato hoje, ela é, ela se transformou em uma grande inquisição e em uma grande ferramenta política de perseguição ao Partido dos Trabalhadores e às suas lideranças. Não é à toa que foi feita uma denúncia contra a Gleisi agora, sem nenhuma prova, sem nenhum extrato, sem nenhum vídeo, sem nenhum áudio, baseada única e exclusivamente no quê? Em delações. Quer dizer, toda a denúncia sobre a Gleisi, ela é baseada no quê? Na palavra de delatores. Eu não acredito na palavra de delatores. Eu tenho profundo desprezo por delatores. Eu acho que toda, toda a denúncia que tenha como base, única e exclusivamente a palavra de um delator, é uma denúncia que não tem nenhum valor. Porque uma pessoa presa, que passa a ser ameaçada, de que se não fizer a delação para dizer aquilo que o Ministério Público quer ouvir, terá seus familiares perseguidos e presos, essa pessoa diz qualquer coisa, gente. Essa pessoa fala qualquer coisa e ela fala o que eles querem ouvir, não o que ela tem para dizer. Porque, de uma forma geral, a proposta de denúncia ações, ela já vem pronta. Aliás, um outro aspecto que eu quero aqui destacar é exatamente esse aspecto dos escritórios de advocacia. Eu tenho denunciado, o Vadir também tem denunciado, meu querido amigo, camarada Vadir Damus, deputado lá do Rio de Janeiro, que se criou uma máfia de escritórios de advocacia, que eles chamam da panela detetiva. E caso você não contrate um daqueles advogados, que são advogados amigos dos procuradores, amigos do Sérgio Moro, amigo da mulher do Sérgio Moro, se você não contratar um advogado da panela, você não fecha a delação. Muito bem, uma coisa é o Paulo Pimenta dizer isso, uma coisa é o Vadir Damus dizer isso. A Veja, a revista Veja, fez uma matéria de capa que é escandalosa, é uma matéria vergonhosa, onde ela apresenta os novos ricos da Lava Jato, advogados que enriqueceram a jato. Olha, gente, só as fotos, só as poses, que aquelas pessoas se prestaram a fazer, para serem fotografadas pela Veja, dizendo, eu sou um novo milionário, eu nunca imaginei que eu ia viver com o nível de vida que eu estou vivendo. Advogados têm que trabalhar para conseguir clientes, eu fico parado no meu escritório esperando. Por que você fica esperando, doutor? Você fica esperando, sabe por quê? Porque o procurador da Lava Jato, porque o juiz diz para o cliente, olha, procura o fulano. Se tu não procurar o ciclano ou o fulano, tu não vai conseguir fechar a tua delação. Isso é uma coisa nojenta, isso é uma coisa vergonhosa, isso é algo muito grave. São dezenas de relatos de pessoas que disseram, olha, eles me disseram que se eu não trocasse de advogado, eu não fechava a delação. Olha, eles me diziam lá assim, olha, tu tem que contratar alguém de casa. Só que o pessoal, antigamente, falavam muito no tal de advogado e porta de cadeia, o advogado e porta de cadeia, aquele advogado que era amigo do delegado, que era amigo do procurador, que era amigo do juiz, ele ficava na delegacia de noite, quando chegava com uma pessoa, o delegado dizia, olha, fiquei embora para casa, contrata o fulano ali, assentadinho ali esperando, e ele sabe como fazer para te sair hoje. Então, ele tinha aqueles advogados, que eram os advogados amigos da delegacia, que eram os amigos de casa, se tu não contratasse um daqueles advogados, tu ia para a cadeia. A Lava Jato criou a mesma coisa, só mudou o valor a ser pago, e quais são as autoridades que tu tem que ser amiga, mas a forma de atuação é a mesma forma dos advogados de porta de cadeia. Então, se tu for amigo do procurador, fulano e tal, se tu for sócio do escritório, fulano e tal, se tu tiver acesso ao juiz, tu vai conseguir um bom benefício, está aí o Youssef. O Youssef é a espécie de delator de estimação, fez um acordo na época do Banestado, nunca cumpriu, mas levou todos os benefícios, levou todos os privilégios. agora estava condenado a mais de 100 anos, mais de 100 anos, mas menos de 3, vai cumprir menos de 3, e ainda num mega apartamento de cobertura, num prédio que tem academia, que tem isso, que tem aquilo. Outros estão em mansões, na frente do mar, como prêmio, pelo seu papel perverso, que cumpre nesse momento histórico do nosso país, servindo de cagueta, servindo de dedo duro, servindo do cachorro, cachorro da ditadura, são os cachorros do Ministério Público hoje, os cachorros do Poder Judiciário. Então, esses dois assuntos aqui, Jornal da TVT, todos os dias, às 19 horas, de segunda a sábado. Muito bom, Ramon. Nosso pessoal tem que se acostumar, assistir o Jornal da TVT, todos os dias, segunda a sábado, a partir das 19 horas. Então, eu fiz questão, um pouquinho já está o meu voo saindo, como eu já disse para vocês, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, muita chuva, peguei muita chuva no meu roteiro, meu camarada aí, deputado Luiz Fernando Mainardi, meu amigo aí de trabalho, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Estou voltando agora para Brasília. Hoje de noite, eu quero fazer uma boa transmissão. Me digam aí a cidade, de onde vocês estão acompanhando, por favor. Mas eu não poderia deixar, porque eu sei que agora muitos de vocês vão para o almoço de família, vão almoçar com amigos, vão surgir os assuntos da política, e a gente não pode deixar de abordar esses dois assuntos. Essa matéria que está na capa hoje, da Folha de São Paulo, que é, não vamos fechar o acordo com o Ministério Público Federal, com a Andrade Gutiérrez, só se eles falarem do filho do Lula, portanto, a moeda de troca que o Ministério Público quer, é o filho do Lula, assim como fizeram com a dona Marisa, essa perseguição odiosa, criminosa, da família do presidente Lula. E este assunto aí dos advogados que enriqueceram a jato, que é a nojenta matéria de capa da Veja. Minha querida Claudete de Vitória, eu devo estar indo à Vitória para fazer a abertura do Congresso Nacional da Federação Nacional dos Jornalistas, da FENAG. Fui convidado para participar da mesa de abertura num debate lá, em Vitória, no Espírito Santo, no dia 7 de dezembro. Estou me organizando, me programando para participar do Congresso Nacional da FENAG, Federação Nacional dos Jornalistas, no dia 7, lá em Vitória. Certo, pessoal? Eu não estou conseguindo ler muito bem aqui. Estou vendo que está a Sônia, que está o Jorge Albuquerque, Florianópolis, Alice Pedrotti, a Juliana está lá na Flórida, a Maristela, a Ivonete de Passos, Minas Gerais, o Assis, o Sérgio Reis. De noite a gente bate um papo com mais calma hoje, né, pessoal? Vou fazer uma transmissão com calma hoje, hoje é domingo, vamos fazer uma transmissão especial, mas eu não poderia, Fai de Regi, deixar de bater um papo com vocês aqui sobre esses dois assuntos. Grande Lorival, Lorival, secretário de Finanças do IPT do Rio de Janeiro. Bom dia, Lorival. Nosso Rio de Janeiro, nosso Rio de Janeiro tem que dar a volta por cima, né, meu irmão? Porque está feíssima a situação. A Circa de Porto Alegre. Olha aí. Tá bom, gente? Grande abraço para vocês e até de noite para a gente poder seguir esse nosso bate-papo. Amanda, Ana Pombo, Wanda, Wanda Helena Loureiro, minha querida amiga, Domingos da Silva, né, e quem não assistiu aí, compartilhe. e são dois assuntos importantes que eu trouxe aqui para vocês e que eu achava que era fundamental que eu pudesse falar com vocês sobre eles agora, né, por isso que eu não esperei até de noite. Domingos da Silva e Sombrio, Santa Catarina, a Maria Islândia, Rio de Janeiro, né, e botem aí a hashtag Globo Lixo. Globo Lixo. Globo Lixo. Essa hashtag que nós temos que bater hoje. Globo Lixo, Eva Borba, né? E um grande abraço para vocês, gente. Globo Lixo, ok? Jorge, Globo Lixo. É isso que tem que ser. Bom dia, meu grande Oxilei, meu grande camarada lá da Canjota, Paulo Renato Verkla, lá da Rio Grande, Cláudia Campos, Rio de Janeiro, os cariocas estão em peso aí, hein, Vaide? Zilda. Beleza, Zilda. Um grande abraço, gente. Fui. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL